e fala pessoal firmeza damastec com vocês para mais um vídeo então pessoal tutorial de hoje aí trazendo para vocês como tá aí adicionando as miniaturas nos seus vídeos do youtube pelo celular que no caso você vai precisar deste aplicativo que é o yt studio você pode tá baixando na playstore mas eu vou deixar o link aqui dele então pessoal maneira bem simples você tá aí tá aí alterando a miniatura você vai aqui no yt studio ao entrar aqui então entrar no meu canal já tá logado tem aqui um vídeo que ainda não tem capa aí eu vou aqui aí clico no vídeo ao clicar no vídeo tem esse lápis aqui para editar aí você clica nesse lápis aqui no canto superior direito aqui já vai aparecer editar miniatura aí você clica em editar miniatura aí clica em miniatura personalizada no caso na minha galeria eu já tenho um aqui pronto pessoal seleciona a foto que eu quero selecionar aí selecionar aí clica em salvar aí pronto pessoal tá adicionada miniatura no vídeo vou voltar aqui para vocês verem ó pronto miniatura adicionada tá pessoal espero que tenha ajudado alguém escreve aí deixa o like valeu abraço